O prefeito, a gente estava falando do vendaval que deu na cidade, quase 700 árvores caíram na cidade, não dá para você pedir muita coisa não, porque foi uma tragédia mesmo. Deixa eu ver na tela grande aí, não precisa dar a minha cara. Essa árvore da marginal do Rio Tietê, finalmente estão cortando. Uma administração pública depende também de alguns organismos que não são públicos. Por exemplo, essa árvore caiu não sei que horas, hein? Que horas caiu o André Aguiar? Que horas caiu a árvore da marginal do Rio Tietê? Por volta da uma e meia, duas horas da tarde da terra. Uma e meia da tarde. Até agora há pouco, a Enel não tinha desligado a rede viva e não dava para os funcionários trabalharem. Funcionários da prefeitura, gente do corpo de bombeiros, não dava para o pessoal trabalhar. E já tem a complicação do viaduto ali da Dutra. E aquela região ficou insuportavelmente congestionada. Então, acho que essas empresas têm que trabalhar também mais rapidamente para auxiliar a prefeitura. Não, prefeito. Boa noite, Datena. Boa noite, telespectador. Prazer em falar com você mais uma vez. Realmente, toda remoção de árvore ou poda que envolve qualquer questão em relação à fiação elétrica, a responsabilidade é do concessionário. A poda é feita pelo concessionário. Quando a gente vê aí muitas reclamações de podas não feitas na cidade, mas quando elas envolvem a fiação elétrica, não é a prefeitura. A prefeitura não pode fazer esta poda. Então, realmente, é uma obrigação deles que a gente está a todo momento cobrando para que eles façam com mais eficácia aqui na cidade. Eles dizem que elencam prioridade. Agora, prioridade maior que essa. Essa é uma das maiores vias de trânsito. Não é a de uma das dez maiores cidades do planeta, não. É uma das maiores vias de trânsito do mundo. E que está prejudicada, já, claro, por aquele viaduto da Dutra. E que se cai uma árvore ali, de repente, uma das alternativas que é a pista local, tem que ser desimpedido. Me parece uma coisa óbvia. Vamos, pragmaticamente, falar sobre o problemão que nós temos em São Paulo aí. É claro que foi por causa de intempéries, né? Mas são 700 árvores que caíram, ventos com velocidade de quase 90 km por hora. E saber quando que o viaduto que dá acesso ali à rodovia Presidente Dutra vai ficar pronto. Parece que depende, a prefeitura vai fazer o trabalho e mandar a conta para o governo federal. É isso? Bom, só em relação à árvore da Atena, no ano passado, foram 90 mil árvores podadas pela prefeitura e 11 mil árvores removidas pela prefeitura, num trabalho preventivo que, sem sombra dúvida, o resultado no dia de hoje teria sido pior, caso esse trabalho preventivo não tivesse sido feito pela prefeitura. Ainda assim, acabei de assinar um decreto, ainda em janeiro desse ano, agora autorizando o processo de autodeclaratório para poder verificar a real situação das árvores. Por quê? Porque hoje, quando o indivíduo pede a remoção de uma árvore, isso depende de um laudo feito por um técnico da prefeitura autorizando. O sistema está sendo agora já construído, a gente espera, em 30 dias, colocar ele no ar. As pessoas vão poder contratar laudos particulares e colocar isso no processo, não dependendo de um fiscal da prefeitura para poder avançar nessa remoção na poda, de forma que a gente vai agilizando esse processo na cidade de São Paulo. Em relação ao viaduto na Marginal Pinheiros, a previsão é a liberação dele para veículos no dia 18 de março. E em relação à ponte da Marginal Tietê, ligando a Dutra, a gente ainda não tem prazo para divulgar de quando é que ela ficar pronta. Bom, 18 de março me parece que a coisa melhorou, né? Parece que a coisa melhorou no dia 18 de março. Porque você tinha falado 15 de maio. 15 de maio é perto do meu aniversário, então vai ser bem mais cedo. Nós vamos, agora período de carnaval, nós vamos fazer os últimos testes que estão sendo necessários para ser feitos, para verificar o peso que pode passar ali pelo viaduto. Mas a previsão, a hipótese que nós estamos trabalhando agora é já de liberação para veículos leves, para carros, a partir de 18 de março. Olha, boa notícia, viu? Boa notícia. Quanto pepino, hein? Ô, Bruno, você era mais feliz quando você não era prefeito, era não? Os caras ficam me ligando aqui. Eu não seria mais feliz, eu era mais tranquilo. Você não quer ser candidato a prefeito? Eu vejo essas pipas aí. Eu imagino um cara aqui deitando. Esse da Atena não cortou a árvore, esse da Atena caiu o viaduto ou o quê? Eu vou ficar na minha mesmo, velho. Você não era mais feliz quando você não era prefeito? Eu digo que administrar a cidade de São Paulo é como participar de uma reunião de condomínio, que tem 12 milhões de pessoas na reunião de condomínio. Então, é cada um querendo ir para um lado. Mas também, enfim, quem está à frente de uma megalópole como São Paulo, tem que saber que os desafios não são pequenos. Não adianta virar prefeito e achar que a vida vai ser fácil. É muito trabalho pela frente. Então, tá bom, prefeito. Mais alguma novidade? Gostei. Notícia boa. Então, em março, não é em maio. Uma boa notícia é essa, hein? Estamos antecipando de 15 de maio para 18 de março a liberação para carros do viaduto na Marginal Pinheiros. Até que, enfim, eu dei uma notícia boa. O cara fala que eu não dou notícia boa. Tchau, Bruno. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite a você. Boa noite ao telespectador, telespectadora.